Música 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 Vamos falar que a gente é brasileiro Imagina ele me deleta Ele me deletou Música Caralho Que porra é essa cara Música 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 Mano Caralho A gente foi parar no tentáculo Caralho Aaaaaaah Caralho 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 Cara, México da Coreia Sinceramente, não é tão grande coisa Morri Caralho Mano, como é que eu... Mano, eu joguei igual um bote Que isso Bateu o flashback da guerra no voo Que porra é essa? Os caras são doentes, mano Meu Deus Aí eu falei, foi mal, cara Tô... tô puto Aí o cara falou Tá tudo bem, mas você tem uma face linda Boa sorte O cara aproveitou pra flertar comigo, cara Que porra é essa? Caralho, ele quer me dar o rostinho dele Joguei muito Caralho Joguei muito Caralho Caralho Um pouco desprovido de inteligência Eu diria Drake é sacanagem, cara Caralho Caralho Piquei que tô Meu Deus Quê? Caralho, olha o Drake movendo a pink Que porra é essa? Mano, o Piquei que tô Cadê as coisas que só acontecem comigo, cara? Caralho! A cara me chamou de Deus? Ah, para! Mano, eu sou muito bom de Renekton, meu Deus! Caralho! Ah, mano! Não, galera, isso aqui não foi pro cristal, tá? Vamos lá, porra! O gosto do Picker é meu! Caralho, pinta! Ah! Não! Caralho! Mano! Os meninos me mataram, cara! Tudo depois da próxima partida. Os que duvidaram eu peguei verde! Eu peguei verde! Eu peguei aqui! Eu peguei essa lá de... De que eu vou pegar mais! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Cara, uma parada, papo reto. Eu sinto que meu nível na Coreia aumentou muito, mano. O meu reflexo tá muito apurado. Eu tô com muito mais reflexão do que tá acontecendo na minha tela, mano. Eu sinto que eu tô me adaptando bem, mano. Eu peguei! 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 Cara, eu vou ser honesto. Eu não sei o que isso significa. Você sabe o que eu digo? Tipo, vocês estão apenas spamming essa coisa? Eu não sei o que isso significa. Os lugares aqui são muito pequenos, cara. Top 100 da Coreia. Só pro player, cara. Olha isso. Pro, 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 pro. Streamer pro, 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 pro. Mano, só tem pro player, cara. Aí tu vai ver no Brasil. Top 1. Garota de Tattoo. Top 5. Caiozeira. Top 50. Cog, cosp, porra. Pô, rapaziada, né? Porque é o Faker, né? Que eu vou, né? Porra, cara. Quitou, pelo amor de Deus. Não é porque é o Faker que ele pode quitar, né? Eu sou o Crea do Ipanema, mano. De Chique Chique Bahia. Caralho! Leque, eu fiz o Faker ser banido, cara. Olha isso, rapaziada. Faker disse que sua conta foi suspensa por 14 dias durante o Mundial. Foi durante o lance de Busan, quando a internet era uma merda. Então acho que ele teve que sair do jogo porque eu não consegui se conectar. No dia seguinte, sua conta foi suspensa. O que é o Faker? Não! Eu bani o Faker. O seu peixonadinho é burro. Eu, mano. Mano, olha que delicinho lançou pra mim. Você pequeno, cara. É tão lindo, cara. Eu te amo, meu amigo. Tô falando pra limpar as folhas que, tipo, dos bueiros das casas, né? Que tem em volta das casas pra não entupir da enchente. Deve ser o diamante do bueiro tampando o agulho, né? Agora vai demorar esse metrô. Que porra é essa, cara? Cara, o Susquite é doente, velho! Oh, meu Deus! Você é puta dog. Brasilian puta top-liner. Aí, mano. Tu tá de sacanagem, cara. Eu vou te direitar, velho. O cara da China me adicionou, cara. Mano, o cara é true chinês. Olha essas letras. Que loucura, cara. Ele me adicionou do nada. Que porra é essa, cara? Ô, doente! Cara, que porra é essa, mano? Cara, esse cara deve ter ficado tipo... Mano, que porra é essa? Cara, é o melhor copo do mundo. Tá ligado? Eu matei esse cara também. Cara, eu sou muito ruim. Não! Caralho, por que, cara? Eu vou meu penta, velho! Olha! Eu sou muito feliz, cara. Teve o muito mais a volta para amanhã. Obrigado.